Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas que vocês vão estarem vendo meu vídeo. Hoje estou aqui em Cachoeira Alta, nessa represa, nesse lago maravilhoso. Eu vim mostrar pra vocês aqui alguns enfeites de Natal, tá bom meus amores? Aqui é muito gostoso, um lugar muito agradável, muito agradável mesmo. Olha que lindo, gente! O Papai Noel no carrinho, coisa mais linda. Lindo demais da conta, né? Ai, eu sou apaixonada por tudo, gente, de Natal. Muito lindo mesmo, olha que gracinha. Fizeram com muito capricho, muito bonito. Lindo demais. Olha pra vocês verem. Que coisa linda, esse aqui. A Ziena. Puxando o trenó do Papai Noel. Olha que gracinha, gente. Olha isso. Não, isso aqui é a noite, deve ser perfeito. Lindo, lindo, lindo. Olha que lindo. Fizeram com todo capricho, muito bonito mesmo. As doizinhas. Olha isso. Coisa mais linda. O lago, ali. Lá no meio do lago tem uma árvore. Também, que eles colocaram. Então, foi isso aí, meus amores. O vídeo de hoje foi esse, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e tchau. Tchau. E aí E aí